Olha aqui, a 10 milhas, a 15 quilômetros de lake, é de Rhino, autoestrada aqui, 580, na Interstate 580. Chegando aqui em Rhino, em Nevada, chegando aqui em Rhino, em Nevada. Chegando aqui em Rhino, é uma região muito bonita, eu sei, em Tahoe, em Rhino, aqui em Nevada, é uma região das mais bonitas que eu já vi. Muito bonita, atualmente nessa época agora. Não. Muito bom. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.